Oi, não sei se vai vir alguém aqui, mas eu queria pensar, assim, junto com as pessoas, sobre uma coisa que eu tenho, assim, pensado sobre esse fenômeno todo de extrema-direita, de esquerda, do Brasil ter se dividido, né? Oi, William, oi, Arthur, o Brasil se dividiu nessa coisa, né, de Lula, Bolsonaro, esquerda, direita, agora extrema-direita e, sei lá, se tem extrema-esquerda, né? Mas, enfim, eu estava pensando se tudo isso que está acontecendo não é um grande plano, assim, que fizeram para eliminar metade da população, do mundo, porque se a extrema-direita, ela está acontecendo em todo o mundo, na Europa, lá, pelo menos, não pode ser tudo igual, não importa quem que vai morrer, por exemplo, tanto pode ser as pessoas da direita, da esquerda, e daí eles não vão ter soldados, talvez, suficientes para matar as pessoas e nem querem dizer que estão matando as pessoas, mas se colocarem metade da população contra a outra metade, as pessoas vão se matar, né? Pelo menos muita gente vai morrer, certo? Porque, pegando só o Brasil aqui, quando que, por exemplo, se você é de direita, quando que você se identificou que você é de direita? Eu, por exemplo, eu me identifico com esquerda, quando que eu me identifiquei? Foi em 2003, 2014. Aonde que eu me identifiquei? Nas redes sociais, gente, foi lá no Facebook, tá? Veja que antes não existia rede social, certo? Bom, existia Google, tal. O Facebook, que eu me lembro, ele comprou um site, uma rede social chamada Netlog, que eu estava nessa rede social, e de repente essa rede social virou Facebook. Quer dizer que eu estava nessa rede social, talvez, foi lá em 2009, não sei. Eu acho que o Facebook comprou e transformou, tá? Já tinha passado, Orkut, aquelas coisas, né? E Orkut tinha umas comunidades também, mas eu acho que pouca gente participava dessas coisas, eu não participava. Então, às vezes, tinha umas imagens, assim, agressivas, que surgiam, umas comunidades, acho que era no Orkut mesmo, mas de repente essas pessoas desapareciam, assim, não sei o que acontecia, tá? Eram coisas bem horríveis, que apareciam às vezes, né? Mas, enfim, quando daí teve o Facebook. Então, quando começou 2013, tanto eu não era ligada nada em política. Eu sou da época da ditadura, né, gente? Na ditadura, eu nem sabia que tinha ditadura, pra falar a minha verdade, sabe? Eu era bem... Eu era criança quando começou a ditadura, né? Aí, quando eu era adolescente, eu lembro que lá no colégio, lá em Curitiba, a gente ia fazer uma festa lá, aquelas feiras que tem, sabe? Que duravam uma semana. Então, cada sala, assim, cada turma ia representar um estado, né? Aí, a minha turma representava... Da minha turma, ela ficou com dois estados. Então, teve quem representava o Amazonas, aí todo mundo... As meninas, era só colégio de mulher, né? Vestidas indígenas, e elas gostaram bastante, porque elas estavam todas bonitas, todas, né? Pra paquerar os meninos, né? Aquelas histórias. Só isso que a gente pensava, tá? E eu fui representar a Santa Catarina... Acho que é porque o meu cabelo era loiro e eu pintava, né? Porque, na verdade, meu cabelo, quando eu era jovem, ele era castanho escuro, né? Então, me botaram lá pra Santa Catarina. Só que eu fiquei isolada numa casa, uma casinha. Era a casinha de boneca lá. Eu fiquei lá dentro e eu tava toda vestida. Sempre minha desgraça era essa. Sempre me vestiam inteira. Teve uma outra desfile lá no Cajuru também. Aconteceu a mesma coisa. Eu ficava bem brava com isso, sabe? Mas aí, porque eu me vesti de Anitta Garibaldi, tá? Acho que ela era de Santa Catarina, né? E eu tô falando por quê da ditadura? Porque daí eu tinha que conseguir o uniforme da Anitta Garibaldi. E eu tinha também que conseguir, porque a gente que fazia, sabe? Eu tinha que conseguir uma espada. Então, me disseram, não, então você tem que ter uma espada. Porque ela era lutadora, sei lá o quê. E daí, onde que eu fui arrumar isso? Eu fui arrumar num quartel. Que eu tinha lá em Curitiba. Então, eu fui várias vezes naquele quartel. Aí era um general lá que ele me recebia. Acho que ele era general coronel, no Milhão. Eu sei que ele me recebia lá e eu tomava café da tarde com ele. Tinha bolinho, tinha chá. Daí tinha uns outros também, soldados lá, que ficavam lá. E ele me mostrava todas as armas. Eles tinham uma espada lá que era de ferro, sabe? Não era possível erguer aquela espada. Eles erguiam, né? Mas eu jamais consegui. E daí ele me deu lá, porque eu tava escolhendo. Eu ia levar uma espada, né? Emprestada. Daí ele me deu uma espada lá. E eles eram super simpáticos comigo, né, gente? Porque eu não era nada metida com política. Claro, né? Imagina. Não pensava nisso. Embora eu já tivesse ouvido falar de ditadura, de comunistas, tal. Que eles espalhavam panfletos. Até minha irmã me trazia uns panfletos lá. Eu li algumas coisas. Mas, enfim. Isso quando eu tinha uns 12 anos. Aí, nessa época, então, eu não me metia com nada de política. Depois, eu tinha 20 anos. Eu morei lá no Rio de Janeiro. E nunca me aconteceu nada, entende? Eu não era metida com essas coisas, né? Eu fui saber mais sobre ditadura. Depois que eu comecei a fazer curso de teatro. Daí em Curitiba, de volta. Aí, sim. Aí os professores começaram a falar. Aí eu casei também com um homem que fazia teatro, né? O Lutero e tal. E aí eu via que eles faziam ensaios para censura. Que era da ditadura, né? Dos militares. Aí, então, tinha um ensaio para censura. Que eles cortavam um monte de cena lá para poder passar na censura. Aí eu fiquei sabendo que tinha essas coisas, né? Mas eu não sabia de ninguém que tinha sido torturado naquela época nada. E isso eu fui saber quando teve um filme chamado Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. Era com o Reginaldo Faria. Que nesse filme mostrava as torturas. Tá? Nesse filme. O personagem... Daí foi chocante demais. Quando a gente soube, né? Quando eu soube, para mim, foi. Mas antes, quando eu era criança, eu tinha um tio que era delegado de homicídio. E ele conversava com meu pai. Eu devia ter talvez uns 10 anos. Eu nem sei. Eles conversavam, assim, na minha frente, na frente da gente. E o meu tio ficava contando as torturas que ele fazia na delegacia. Com os caras que iam presos lá. Ele contava os tipos de tortura. Que dava telefone no ouvido, assim, com as duas mãos, sabe? Que enfiava a cabeça numa bacia d'água. Que fazia o pau de arara. O pau de arara era a descoberta, né? Acho que era. Eu, claro que eu ficava assim... Eu achava horrível aquelas coisas. Eu não entendia. E eu tinha que ficar ali. Porque a gente não podia sair embora, sabe? Eu ficava ouvindo isso. Mas eu não sei. Sempre que tinha essas coisas mais violentas, assim... Eu meio que entrava num reino de fantasia, assim. Eu parava de ouvir, sabe? E, bom... Então, foi isso, né? Então, esse contato que eu tive foi assim... Eu tô querendo falar que eu nunca fui ligada em política. Nunca. Eu sempre detestei esse assunto porque é um assunto muito chato mesmo, né? E pra mim era tudo igual, assim, o que acontecia. Inclusive, quando teve o Collor, né? O Collor, ele caiu, né? Em 92. Eu nunca gostei de ser Collor, tá? Eu tinha que votar. Eu sempre votei também. Mas eu nunca... Eu não tinha candidato, assim... Sempre eu escolhia um candidato que eu ia com a cara ou que eu não ia com a cara. Então, o Collor, eu não fui com a cara dele. Eu achei que ele era uma pessoa ruim. Sabe? Quando eu olhei pra ele, eu pensei, esse cara é ruim. Ele não tá falando a verdade. Quando ele falava aquele negócio de caixar marajá, nem sabia o que era marajá, né? Mas ele falava aquelas coisas. E todo mundo adorava o Collor, não sei porquê. E eu não gostei da cara dele, não votei nele. Eu não me lembro quem eu votei também. E daí foi assim. E quando ele caiu, que teve aquelas caras pintadas lá, eu não fui, gente. Eu nem me interessei, nem ligava a TV. Sabe? Teve tudo aquilo. Nas revistas saía. E depois teve aquelas acusações todas do irmão dele contra ele. Eu nunca me interessei. Eu fui saber das acusações que o tal do Pedro Collor fez com ele agora. Não faz muito tempo que eu fui. Daí que eu assisti um Roda Viva que ele tava contando, né? Então, eu não me interessava por política, tá? É isso que eu quero saber, que eu quero dizer. Agora, quando entrou as redes sociais, aí que eu tô querendo dizer que eu acho que isso tudo foi preparado pelas redes sociais. É isso que eu quero dizer, tá? Porque daí começou. Em 2013, teve aquelas passeatas. Eu morava lá no centro de Curitiba. E tinha aquelas passeatas, que eles falavam que era por causa de 20 centavos. Estranho, né? Passeata de 20 centavos. E eu lembro que eles passaram ali na rua, ali na... Como era o nome daquela rua? Era Marichal. Eu não me lembro o nome da... Não. Era Riachuelo. Passaram ali cantando, né? Eu achei tão bonito aquilo, gente. Sabe? Eu dei tchau, assim, na janela, né? E eles faziam sinal pra gente ir. Eles diziam, vem pra rua, você também. Sabe? Era bonito aquilo. Os jovens, né? As jovens. Falei, nossa, que legal. E era governo Dilma, né? E depois, no Facebook, daí começou toda uma discussão, porque daí tinha um pessoal bem de esquerda naquele meu Facebook. E como eu, de certo, fiquei amiga de um de esquerda lá, aí começa a entrar. Só os de esquerda, você fica amiga só dos de esquerda. Tá? Quem acha que ficou amiga de um de direita lá, começou a entrar. E daí começa o discurso na tua cabeça. Tá? Então, as pessoas eram muito bravas, esses meus amigos de esquerda. Se você falasse mal do Lula, eles teriam deletar no Facebook, sabe? E eu não sei, era importante isso naquela época, deletarem você, porque o Facebook não é seguidor, né? Eles são amigos, entende? Então, isso era importante, tá? E, inclusive, quando o Leandro Karnal, que ele cometeu aquela besteira de fazer aquela foto dele com o Sérgio Moro, nossa, gente, aí ninguém mais podia seguir nada do Leandro Karnal. E eu gostava do Leandro Karnal, sabe? De ouvir ele, eu achava ótimo. Ele falava do Shakespeare, sempre gostei do Shakespeare, de teatro, era uma coisa super legal que ele falava. Só que ele fez aquele negócio lá, do Sérgio Moro. E o Sérgio Moro era odiado por toda aquela esquerda, claro, né? Porque, imagina. Então, eles falavam todas essas coisas, tá? Que tudo que estavam fazendo era pra derrubar Dilma, né? Em 2013, eles também demoraram um pouco, assim, pra sacar. Daí foi em 2014 que começou toda essa discussão, né? E, claro, que eu fiquei do lado de quem era inocente. No caso, era o Lula, né? E o Sérgio Moro era o filho da puta, certo? E a Lava Jato toda, né? Tudo era preparado pra tirar o Lula. E parece que foi mesmo, né? E a Dilma também, ela era uma pessoa boa, ela não fazia nada, né? De mal pra ninguém, ela não fez. E daí tem outra coisa. Todas aquelas pessoas que estavam envolvidas lá na Lava Jato, né? O Sérgio Moro, eles tinham uma cara ruim, né, gente? Eu achava, porque eu sou muito ligada, assim, sabe? Eu olho pra uma pessoa assim, eu sinto uma coisa ruim ou eu sinto uma coisa boa, entende? Então, isso pra mim é muito importante, porque sempre dá certo esse negócio pra mim. Sabe? Esse tipo de intuição. E eu achei o Sérgio Moro com uma cara de desgraçado, assim, sabe? E todo aquele julgamento, e o Lula, eu sempre achei ele com uma cara super boa, assim, uma pessoa, né, super simpática, cheia de vida, assim. E a Dilma também, eu achava... Então, eu tô querendo falar assim, que existem dois tipos de pessoa, tá? Existem dois tipos de pessoa, que são as pessoas, aqui no Brasil a gente tá vendo, as pessoas que estão com o Bolsonaro, é um tipo de pessoa. As pessoas que estão com o Lula, são outro tipo de pessoa, tá? Aí, o que eu acho, né, pra não ficar falando todas essas histórias, porque todo mundo já sabe aqui no Brasil, mas eu acho assim, que tem, sabe, uma mente, uma não, muitas mentes, que sabem muito sobre os seres humanos, tá? Mentes que conhecem tanto a psicologia humana, quanto conhecem sociedades, não é tudo a mesma, né? Quanto conhecem a história, tudo, conhecem tudo. Religião, tudo eles conhecem. E eu acho que essas pessoas, talvez tenham sido compradas, inclusive tecnologia, né, compradas por algum grupo muito importante, muito rico, de certo? Eu não sei. Mas que a humanidade tem que ser, uma grande parte da humanidade tem que morrer. Sabe por quê? Porque não cabe todo mundo na Terra. Não que não caiba, cabe, né, a Terra não tá balançando nada, né? Mas é que os recursos não dá pra todo mundo. Eu acho que logo, né, a gente já tá ouvindo falar bastante disso, vai faltar água. Deixa eu ver quem que entrou aqui. Vai faltar água. Olha a Maria Alice. Né? E comida. Tudo. Vai faltar muita coisa. E as pessoas, assim, elas não querem ficar ganhando pouquinho, né? Trabalhando pra alguns ficarem ricos e ganhando pouquinho, porque o capitalismo faz isso, né? Tem que destruir a natureza toda pra gerar os lucros, né? Então, eles não podem. Porque eu acho, assim, que eles... Tô falando sempre dos ricos, dos poderosos, dos milionários, né? Eles estão... Vocês podem perceber como eles estão vasculhando o espaço, procurando o planeta igual a Terra. Já percebendo isso? Como eles procuram o tempo todo, se vê a notícia. Não. Achou um planeta, não sei o quê, que pode ter vida, que tem água. Tem que ter água o planeta, né? A atmosfera, eu acho que eles não encontraram nenhum ainda, mas... Que eles podem daí... Como é que eles foram? Transformar uma Terra. Terra-formar o planeta. O que eles puderem Terra-formar. Eu acho que eles estão procurando esse planeta, e não é só isso que eles estão fazendo. Eles procuram um planeta para uma parte que eles consideram importante da humanidade, né? Se mudar como se fosse uma Arca de Noé mesmo, que vai ser... Quantas pessoas serão? Terão jovens, claro, para reproduzir a humanidade. Eles vão escolher os genes das pessoas. Está na cara que vão fazer isso, né? O nazismo queria fazer isso, só que eles não tinham tecnologia para isso. Eles não tinham. Por isso que eles faziam os campos de concentração lá. Então, eu acho que eles querem fazer isso. E, claro, as pessoas mais inteligentes, né? Porque tem que continuar desenvolvendo. E os ricos, os muito ricos. E os poderosos, sei lá. Eu acho que eles procuram um planeta, um até mais planeta, no espaço, para fazer uma mudança dessa parcela da humanidade. E, ao mesmo tempo, eles... Porque eles podem encontrar esse planeta, no tempo hábil. Então, ao mesmo tempo, eles procuram eliminar uma grande parte aqui da humanidade, para daí eles poderem sobreviver aqui. Se precisar, fica aqui mesmo. Por mais muito tempo. Porque a Terra está acabando, né, gente? O planeta, quer dizer, a gente está ameaçada a extinção. A gente está sabendo essas coisas. Então, eu acho que, de repente, todos os cientistas que a gente conhece, eles falam que o vírus, o coronavírus, ele não é criado em laboratório. Que ele veio da natureza, porque a natureza é devastada e não sei o quê. Mas, quem garante que, mesmo estando nas revistas científicas, nas melhores revistas científicas, não tem nenhuma dessas revistas corrompida. Por pessoas dessas também, que, de repente, publicam um troço desse que não é verdade. Que esse vírus, e outros, talvez, que virão, possa sim ter sido criado em laboratório para acontecer isso. Entende? Então, eu não consigo, talvez, explicar muito direito, assim. Mas é que tudo isso pode ser um tipo... Parece aquela teoria da conspiração, eu sei, né? Mas é que pode estar acontecendo isso, assim, uma coisa parecida, sabe? E daí, como, de repente, é um grupo muito inteligente, né, de pessoas que conhecem muito, que sabem bem como é que funcionou o nazismo, por exemplo. que sabem que as pessoas têm essa coisa do estranhamento com outras pessoas que são diferentes, porque existe esse estranhamento, né? Pra isso que você é educado na tua vida, pra você poder conviver com aquele diferente, né? Enfim, pra você se relacionar com as pessoas, né? Você tem que ser educado pra isso, senão você vira um bicho tomato que fica com medo e tudo, e não quer se aproximar de ninguém, né? E daí, eles talvez estejam, assim, pegando a característica de cada povo e que eles vão destruir. Por exemplo, aqui no Brasil tá acontecendo isso, né? Lá na Ucrânia tá tendo aquela guerra. Quem diz que aquela guerra, ela não é só pra destruir, pra matar as pessoas? Vocês já pegaram no Twitter as imagens da guerra? Que agora eu nem vejo mais, mas que vinha sem querer pra gente... Igual no Facebook surgiam as imagens do Estado Islâmico no início, que saíam, assim, eles não controlavam ainda aqui. O gente era a coisa mais horrível que aparecia, tá? E a guerra da Ucrânia foi a coisa mais horrível que eu vi lá no Twitter, que eu não queria mais nem entrar naquele Twitter, sabe? Que não era simplesmente uma guerra, era uma coisa de tortura mesmo, sabe? Um negócio, assim, de jovens, moços, assim, jovens, amarrados em poste, com as calças arriadas, assim, sabe? Com os negócios na boca, assim, amarrado, apanhando. Uma coisa horrível que eles faziam. Eles deixavam essas pessoas amarradas em poste ali. Eu não sei. Aquilo eu vi. Eu não sei de que era exatamente, mas era da guerra da Ucrânia. Então, é isso. Eles podem estar fazendo aqui no Brasil. Vocês conhecem bem a nossa mentalidade, né? De que as pessoas se dividem, assim, nesses dois tipos de pessoa. Aí, pode ser até que o Bolsonaro, gente, ele nem faça uma parte disso mesmo. Pode ser que ele nem saiba o que está acontecendo direito. Tá? Porque, veja bem, o Bolsonaro nunca teve a ambição de ser um presidente da república. Ele foi deputado por 30 anos. Certo? Ele nunca participou de nenhum concurso, né? Como se diz, uma eleição para presidente da república. Nunca. Não estou dizendo que ele era um santinho, não. Porque dizem que ele não fazia nada lá no... Quando ele era deputado, que ele não fazia projeto nenhum, que ele fez só uns dois projetos, que ele fazia rachadinha lá. E talvez ele fizesse isso mesmo. E ele tenha essa cabeça, claro, porque as falas dele são muito naturais. É uma coisa bem que ele pensa. Mas talvez ele nunca tivesse pensado nisso. E eles queriam muito colocar aquele outro governo deles, né? Que era lá do PSDB. Pelo menos é o que diz a esquerda. É isso que eu estou falando. A esquerda fala isso. Mas não quer dizer que seja verdade tudo isso. Tá? A esquerda também pode estar sendo enganada. Não é só a direita. Porque pode ter um... Esse mesmo grupo que forma uma esquerda e uma direita. Que pode daí... As cabeças que têm esse lado para a esquerda, elas recebem um tipo de notícia. E as cabeças que têm um lado para a direita, recebem outro. Né? Eu acho ali... Por que eu estou pensando isso do Bolsonaro? Porque quando teve aquele impeachment da Dilma, né? Que todo mundo diz que foi um golpe. O que ele falou? Lembra que ele falou do Brilhante Ustra? Que ele chegou e falou assim... Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Foi isso que ele falou. Mas o Brilhante Ustra foi um torturador. Tá? Ele torturou a Dilma Rousseff. E ele fazia coisas horríveis. Tá, gente? Mas o Bolsonaro não falou o torturador da Dilma Rousseff. Ele falou o pavor da Dilma Rousseff. Aí, toda essa parte que pende para a direita e que acha que a Dilma Rousseff, ela era uma comunista, que ela andava armada, que ela atirou contra os militares. E a gente não sabe o que aconteceu na verdade, né? Porque realmente existiam esses grupos comunistas, tá? Eles queriam mesmo transformar o Brasil naquela época da ditadura. Agora, o que eles faziam, eu não sei. Mas ele falou o pavor. Aí, todas as pessoas que não sabem o que aconteceu, o pavor é uma coisa. Aí, o pavor entra. Você pensa assim, ah, o cara era o pavor da Dilma porque ela fez uma coisa muito errada. Então, ela tinha medo dele. Medo porque ele era um militar, ele podia prender. É isso que as pessoas pensam, né? Se ele tivesse dito o torturador da Dilma Rousseff, pelo menos as mulheres não iam votar nele nunca. Porque daí ele torturou uma mulher. E aí, o Bolsonaro estava achando isso legal, entende? Então, eu acho que essa fala dele que foi ensaiada, tá? Eu acho que ali ele já sabia que ele ia concorrer, provavelmente. Ou alguém disse pra ele falar isso, eu sei lá, mas eu acho que isso aí foi ensaiado, tá? E daí, eu acho assim, porque cada um recebe uma notícia. Porque, olha só, eu converso com o meu ex-analista, que ele é super bolsonarista, gente, e ele também não era, tá? Ele não era uma pessoa... A gente nem conversava nunca sobre política. Ele nunca falou nada. Eu fiz terapia de grupo com ele. Ele nunca comentou nada disso. Ele era uma pessoa super descolada, modernão, assim, sabe? Todo mentido é intelectual, só cedava com o intelectual. De repente, ele virou fascista, como se diz, né? Um bolsonarista daqueles que só fala merda. Ele só fala merda hoje em dia, gente. O meu analista, sabe? E eu converso com ele, afinal de contas. Eu fiz 11 anos de análise com ele. Ele me ajudou muito naquela época, né? Eu não sou de abandonar as pessoas só porque ela virou bolsonarista, assassina, nazista. Eu não abandono quem foi... Quem realmente foi, fez parte importante da minha vida, entende? Então, eu converso muito com ele. E, claro, me manda todas aquelas notícias de jornal da cidade online, de não sei o que, jovem pan. Eu não gosto daquilo, né? Eu já li algumas coisas, mas eu sempre não quero nem ver o troço. Sabe? Me dá até uma alergia. Mas o dia que eu conversei com ele mais sério, assim, que eu aceitei mais as coisas que ele me falou sobre essas coisas que ele pensa, Gente, foi o dia que, no dia seguinte, o Bolsonaro apareceu duas vezes pra mim, aqui no celular, completamente diferente do que ele sempre aparece pra mim, nas notícias. Gente, ele estava tão sério. Ele estava tão normal. Sabe? Era a época da eleição, do segundo turno, eu acho. É, segundo turno. Ele apareceu sentado numa mesa, com as mãos uma sobre a outra, assim, e falando comigo, né, como deve ter falado com muitas, Você, dona de casa. Ele falou, Gente, eu nunca tinha visto o Bolsonaro assim. Ele falou, Você, dona de casa, que está pensando em quem que você vai votar, coloque lá o meu número, vote 22, porque eu vou proteger. Gente, ele falou assim. Eu nunca tinha visto o Bolsonaro assim. Eu só vejo ele gritando, xingando. É assim que eu vejo o Bolsonaro. E todas as fotos e as coisas que o meu analista me mandava, que ele me manda, Oi, de costara, está escrito aqui, né? Que ele me mandava, é o Lula com uma cara de bêbado, de louco. Sabe? É tudo assim. Então, dá pra perceber bem que cada um recebe um tipo de notícia. Então, o Bolsonaro, nesse dia, me apareceu desse jeito, um anjo perfeito. Um Fernando Henrique da vida, assim, sabe? Sei lá. Um dessas pessoas bem sérias, assim. E depois ele apareceu também, ele com o Paulo Guedes, olha só. Porque estava aquele rumor de que eles iam acabar com a aposentadoria, né? Que iam baixar salário, não sei o que. Baixar... Que não iam subir com a inflação, né? O salário e a aposentadoria. Apareceram os dois ali, falando que eles iam subir o salário e a aposentadoria para acima da inflação. Os dois falando isso. Também, todos sérios, compenetrantes. Eu pensei, nossa, então mudaram de ideia. Foi isso que eu pensei. Mudou de ideia. Aí eu comentei... Aí eu comecei a ver que aqui no Instagram continuava que eles iam baixar o salário e a aposentadoria. Continuava esse discurso. Aí eu fui procurar no Google, né? E no Google, que veio para mim, só que eles iam baixar o salário e a aposentadoria. Só aparecia isso. Ainda discuti com o meu analista, ele dizia que eles iam subir. E o meu analista sempre dizendo que o Bolsonaro foi o melhor presidente da república que o Brasil já teve. Que o Lula era o pior. Que o Bolsonaro foi o melhor presidente da república. E que ele ia ganhar no primeiro turno com 70%. Ele me dizia isso. E aí, eu lembro que... Bom, é uma coisa que eu já sei faz tempo. é que as inteligências artificiais do Google, principalmente, né? E outras também, que elas... Elas fazem tudo, gente. Elas sabem tudo o que a gente quer. Isso eu já tinha percebido antes de eu saber. Antes de eu ler sobre isso, sabe? Sempre que eu tive algum problema, desde que está essas inteligências artificiais aí, eu tenho algum problema que pra mim parece que eu não sei como resolver. Elas mandam pra gente a solução. Mas reparem nisso. Se vocês não reparem, reparem. Elas não vão ler teu pensamento, certo? Eu acho que não, pelo menos. Mas elas lêem teus olhos. Se você, por exemplo, mandam pra você um negócio ali, uma manchete qualquer, uma propaganda também, né? E você fixa teu olho mais tempo do que você fixa naquelas outras porcarias que vêm, aquilo vai aparecer pra você. Quer dizer, não é que vai aparecer. Ela sabe que você se interessa por aquilo. Seja lá o que for. Portanto, se uma pessoa é gay e ela não sabe que ela é gay, a inteligência artificial sabe. Entendeu? Mais ou menos isso. E aí... Então, assim, elas sabem te dar a solução pro teu problema. Gente, é incrível isso. É incrível. Já me aconteceu várias vezes isso. Elas mandam um artigo pra você. Você não pediu nada. Mas, de repente, aparece. Assim, se liga o YouTube e aparece lá a pessoa falando sobre aquele problema que você tá e te dando uma solução ali, um caminho. Né? Então, é isso. Tá? Por exemplo, dias atrás, veio um vídeo do Requião. Do Requião. O Requião é do BT, né? Falando, gente, cada coisa horrorosa completamente àqueles papos de extrema-direita. E não era simplesmente uma dublagem porque a boca dele mexia igualzinho as palavras. A voz dele, tudo. Então, essas inteligências artificiais, elas podem fazer isso. Hoje, a GT tem um monte de aplicativo aí que faz coisas parecidas, né? Mas eles podem ter muito mais tecnologia pra fazer coisas assim. Fazer o Bolsonaro falar o que eles acham que a pessoa quer ouvir o Bolsonaro falando. Fazer o Bolsonaro falar coisas que eles acham que a pessoa fica apavorada de ouvir o Bolsonaro falando. Fazer o Lula a mesma coisa. Sabe? Eu acho que eles podem fazer isso. E eles podem e eles fazem. Né? E... Ai, tinha tanta coisa que eu queria falar sobre esse assunto. Porque, então, eles vão dividindo as pessoas, tá? E agora, por exemplo, as pessoas realmente... Os bolsonaristas... Então, eu acho assim, tá? Porque tem todas essas pesquisas de células neonazistas, né? Tem pessoas especialistas que fizeram realmente essas pesquisas. Não é uma pessoa só... Estudiosos mesmo, né? E que eles dizem que o Bolsonaro tem tudo de lance nazista, tá? Naturalmente que eles também recebem o Bolsonaro desse jeito. Né? Eles conhecem todas essas coisas do nazismo. Eles recebem o Bolsonaro desse jeito. Mas tem uma pesquisadora que ela viu lá que tinha uma carta do Bolsonaro numa célula neonazista. mas quem disse que realmente foi ele que mandou aquilo pra célula neonazista? E ela também falou que se multiplicaram as células neonazistas no Brasil. Isso deve ser verdade mesmo, né? A gente vê tanta gente agressiva na rua, em toda parte, né? Aqui tem uma pessoa querendo participar. Vou pôr ele aqui. Augusto. Já pôs. Entra aí. Não entrou? Ó. Tá aqui, ó. Cadê o Augusto? Você tá entrando, Augusto? Augusto entrou. Ele recusou. Ele pediu, acho que ele pediu sem querer, então. Né? Pediu sem querer, por então. Sei que ele tinha alguma coisa pra falar sobre isso. Tem já, tem outros canais, tem canais que falam desse tipo de coisa, assim, né? Da tal da guerra colorida, guerra híbrida. Então, podem estar nos transformando em soldados, tá? Essa coisa toda de armamento, né? de armar as pessoas, delas mesmas matarem umas às outras. E daí, esse vírus, ele pode ter sido realmente criado em laboratórios, pode haver muito mais vírus. Eu não sei, eu acho, assim, sabe que a gente tá numa situação muito difícil na Terra, né? Nem só no Brasil. Tá? Tinha mais coisa que eu queria falar. Não, meu Deus, tem uma cabeça. Eu vou lembrar depois daí também. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer entrar aqui? Falar comigo? Isso é tão legal, né? Não, porque até agora eu conversei com a minha filha, tá? Eu percebi, porque daí eu tô no PT, né? Eu percebi algumas coisas, assim, que eu não gosto, sabe? Que acontece lá. E daí eu comentei com a minha filha, porque ela é bolsonarista. Minha filha, eu nem sabia, assim, com certeza que ela era bolsonarista, tá? Mas quando o Lula ganhou, ela ficou com muita raiva, né? E dela se revelou pra mim. Ela falou, eu não quero saber, não fala nada desse Lula, não sei o que. Aí eu falei, você é bolsonarista, então, tá. E daí, talvez, assim, até internamente, até porque eu quero fazer as paz com o meu filho, né? É claro que eu quero me reaproximar dela. E, de repente, ela não quer falar comigo porque ela tem essa coisa. Porque, a guerra das pessoas uma contra a outra, até mãe contra filho, filho contra mãe, entende? E eu senti que ela ficou contra mim, assim, de repente, né? Porque a gente também nunca conversava sobre política. E aí, eu falei, então, defeitos que eu vejo no PT aqui. Eu falei, eu nem sei, eu acho que eu nunca mais vou estar no PT. Aí, gente, ela se abriu um monte comigo. E agora nós vamos conversar, A partir de hoje. Aí ela começou a falar as mesmas coisas que o meu analista. hoje, ela falou, as mesmas coisas que ele. Que o Bolsonaro é o melhor presidente que o Brasil já teve. Que o Guedes é o melhor economista que o Brasil já teve. mas eu sei que pra eles, oi, Sueli. Eu sei que pra eles não tá as coisas melhorando. Né? Eu sei que não. A minha filha vendeu o carro dela uns dois anos atrás. Eles estão com o carro do meu genro, mas ele não trocou o carro. E ele é muito ligado em carro, então, é o tipo da coisa que ele faria, entende? Todo ano. O meu pai era muito ligado em carro e o pai trocava de carro todo ano. Às vezes, ele tinha dois carros e mais uma moto, duas motos, tudo de uma vez só. E hoje em dia, não se pode mais fazer isso quem é ligado, né? Nessas coisas. Assim, quem não seja muito rico, né? Bilionário. E meu pai não era um bilionário, um milionário, né? E ele podia fazer naquela época. E hoje, não. Eu acho que o fato de ter tanta gente no mundo estragou muito o mundo, tá, gente? É horrível falar isso, mas deve ser verdade, né? Porque parece que a vida era bem mais fácil antes. As pessoas conquistarem as coisas através do trabalho, mesmo com aqueles governos, tudo lá que... Não sei, sempre existiram pessoas muito pobres no Brasil, isso é verdade, né? A gente sabe disso. Mas eu acho que hoje mesmo as pessoas que não eram muito pobres estão ficando porque não tem mais como manter certas coisas porque tem muitas pessoas. Então, eu acho que talvez esse grupo que eu imagino que seja... Que eu já pensava isso faz algum tempo, assim, né? Que sejam pessoas que estão manipulando tudo, assim, sabe? Que eles se basearam no nazismo mesmo. Porque o Hitler... Eu li um pedacinho, assim, naquele livro do Hitler, que eu baixei o PDF, né? Que é horrível, gente, as ideias que eles tinham, sabe? Ele achava... Porque o nazismo é racismo. A base do nazismo é o racismo, né? Pra gente é difícil entender que tipo de racismo que eles tinham lá que não tinha. Como no Brasil, o racismo, que é contra pessoas negras no Brasil, o racismo. E lá na Europa todo mundo é branco, né? Então, como que funcionava o tal do racismo dele? Aí você tem que entender que esse negócio que tem com os judeus, que já tem muitos povos que tem contra os judeus e já faz isso, né? Bom, aí era uma outra coisa que eles tinham lá. Mas o racismo do nazismo não é só contra judeus. Era o nazismo contra os ciganos também, que são povos, no fim, parecidos com os judeus, né? Que são nômades, contra deficientes físicos. Todas as pessoas que eles achavam que eram perniciosas à sociedade deles. Mas era uma ideia do Hitler, bem isso. O que ele que colocou no livro. Então, o que ele achava, o Hitler, tá? Nesse pedacinho que eu li, ele falava assim, que existiam pessoas geneticamente inferiores. inferiores, sabe? Por isso que eles não gostavam das pessoas com deficiência. Pessoas geneticamente inferiores. E que elas, elas se misturavam com eles, essa raça alemã, austríaca, porque o Hitler, ele era austríaco, né? Elas se misturavam com eles, que era uma raça ariana, que ele falava, superior, e estragava a raça deles. Era isso que ele achava. Então, o que ele, o que eu acho, sim, que ele sentia por essas pessoas que ele considerava que eram geneticamente inferiores, é uma coisa, é uma coisa parecida com quem tem anorexia. Ninguém aqui acha que teve anorexia, né? Mas eu já tive anorexia. Quando você tem anorexia, o alimento que entra dentro de você, ele te dá medo. As pessoas acham que é só, que as pessoas não querem engordar, né? Mas não é. É uma coisa muito mais profunda. Aquele alimento é como se ele fosse um bicho, assim. Ele vai entrando dentro de você como se ele fosse fazer estourar seus órgãos, assim. Sabe? Por isso que você tem medo de engordar, porque parece que você está estourando, né? E daí você tem realmente essa percepção muito ruim da tua imagem, quando você se olha, você se vê muito mais gordo que você está mesmo. Porque você tem esse pavor, é um pânico, então, que a pessoa tem. Quando ela tem anorexia, tá? E é por isso que ela não pode comer, porque então é uma coisa horrível que vai acontecer com ela. Imagina, ela vai morrer, né? Se ela não comer. Mas a sensação é essa, tá? Anorexia. Por que que a pessoa fica com anorexia? Aí eu não sei, né? Mas, bom, eu não tenho mais no tanto que eu já estou gorda hoje em dia, né? Mas, assim, eu acho que esse racismo do nazismo é isso, essa coisa do geneticamente então inferior, ele não pode se misturar com esse gene, porque então deve ser como se fosse um animal entrando dentro do corpo dele, igual o da anorexia. Imagino que seja isso, sabe? o que o rei treino sentia pela descrição que ele fez. Aí é por isso, quando você vê uma barata, por exemplo, uma aranha, você tem que matar, né? Você fica com medo. Uma cobra, um rato. É isso que você sente, esse pavor que aquele bicho penetra, né? Em você. E eu acho que ele sentia isso, tá? E por isso que eles mataram as pessoas, acredito, né? Como se fossem aliens. Até aquele filme Alien, né? Descreveu bem essa sensação, assim. E, bom, aí antes de aparecer todas essas coisas de esquerda e direita, extrema direita e não sei o quê, antes de aparecer as redes sociais, talvez, ou de começar isso no Facebook, eu lembro que eu tinha TV a cabo, sabe? Porque eu não tinha tido antes. e na TV a cabo, gente, só aparecia filme de nazismo em vários canais. Mas eu vivia trocando de canal porque todo mundo, né? Ficava zapeando o canal, como se diz. Gente, era um filme de nazismo atrás do outro. Era Hitler, o dia final do Hitler, o começo da guerra, ou não sei o quê, sabe? A guerra, é tudo assim. Era Hitler. Eu pensava, nossa, mas por que será que eles estão fixados, assim, na segunda guerra? Será que vai ter uma segunda guerra? Eu pensava, né? Será que estamos avisando? Será que essa gente gosta do Hitler, do nazismo? Você ficava assim. E quando não era filme assim de nazismo, na própria Globo, né? Sempre que tinha sessão de filmes, assim, de noite, eu percebia que era tudo feito para homem as coisas. Era bem violento, sabe? Sempre um filme muito violento, assim, de matança, né? Tudo... E aquilo sempre me incomodou bastante. O cinema começou também com isso, né? Teve aquele filme Mad Max, né? Nem assisti esse filme que diz que é terrível. Mas teve vários outros filmes muito violentos, assim. No cinema é pior, porque você está ali refém, né? Você está sentado ali e de repente vem aquela merda toda assim, né? Você não pode sair dali. E... Então é isso, tá? Eu acho que eles estavam mesmo já preparando as pessoas para serem soldados. Isso já faz muitos anos. Tá? E que eu acho, assim, que não tem nada a ver com o Brasil, na verdade, com o governo de esquerda, de direita, acho que não tem nada a ver. Sabe? Eu acho que tanto o Bolsonaro, assim, quanto o Lula, eles são marionetes de cinema. Né? A intenção do Lula, assim, sempre foi, né? De acabar com fome. Por que ele passou fome? Mas aí as pessoas interpretam errado. Então, aí tem esses dois tipos de pessoas, né? Então, tem as pessoas que têm muita pena de quem tem fome, né? De quem sofre, de quem é miserável, porque as pessoas entendem que a pessoa não é, assim, não acontece isso porque ela quer. Que ela é uma vítima, que ela trabalha, ela tem sonhos, enfim, que ela é uma pessoa, né? E que tem pessoas bem privilegiadas, que conseguem estudar, enfim, que delas começam a ganhar dinheiro e tudo mais. E tem esse outro tipo de pessoa que está com o Bolsonaro, eles não entendem isso. Eles não veem dessa forma. Eles acham que aquela pessoa, ela está na miséria porque ela é vagabunda, porque ela não quer trabalhar, porque ela fuma maconha, porque ela bebe, porque é ladrão. Daí tem o racismo. Aí eu acho que aquele tipo de pessoa, você vê, sabe? O Brasil, ele é bem dividido porque o Brasil tem uma descendência europeia e tem também a descendência africana e indígena, né? E tivemos a escravização aqui no Brasil. e aí as pessoas que eram brancas de aparência, porque aqui ninguém é branco, viam aquelas outras que foram os escravos, então pensavam mal. Você sabe o que eu vi? Olha só, estes dias eu vi um vídeo daquela médica, Ana Beatriz Barbosa, acho que é esse nome dela, ela sempre faz, bom, ela não é uma pessoa de esquerda mesmo, mas ela fala ali sempre umas coisas de psiquiatria, de depressão, disso, daquilo, ela fala de mente psicopata, mentismo, mente aquilo, né? Mas era um corte, assim, de um vídeo. Era bem racista, sabe? Ela estava falando, até agora eu esqueci o que ela estava falando, mas ela falou uma coisa, assim, bem racista que eu percebi que ela falou aquilo. E não vou lembrar, tá vendo, gente? As coisas fogem da minha cabeça. Mas era uma coisa bem racista que ela falou, tá? Era de maconha que ela estava falando, assim. Eu não consigo lembrar. Não que ela falou com maldade, mas ela falou de um jeito que ela pensa, né? Então, ela deve ser bolsonarista, ou pelo menos de direita ela é. Talvez não seja bolsonarista. Mas, enfim. Então, aí eu conversando com a minha filha hoje, eu vejo que ela tem, que ela fala as mesmas coisas do meu analista. Quer dizer que ela deve se informar nas mesmas coisas do meu analista, porque ela fala assim que ela pesquisa muito, sabe? Então, ela não é que ela põe na cabeça dela essas coisas, que ela pesquisa, que ela quer saber e tal. E, bom, ela me mandou uma matéria da Folha, que ela não é boa, né? Ela não vai mandar jornal online. Ela me mandou uma matéria da Folha, lá, que falava não sei o quê, que eu não me lembro mais também. Aí eu até fui ver, bom, é que eu sei que tem umas Folhas que não são Folha, tá? Não é a Folha de São Paulo. Você, a minha irmã também, ela recebe essas matérias, ela publica o tempo todo lá, no Instagram dela, no Facebook dela, que não é o link da Folha, tá? A Folha que eu recebo não é a mesma Folha que ela recebe. O link é diferente. A Folha que eu recebo é um link, a que ela recebe é o mesmo link, só que tem uma continuação. e assim são todos os vídeos e jornais que ela recebe porque eu vejo ali. Então, eu acho que vai coisas diferentes para cada pessoa, tá? Seja vídeo. É que a gente não tem muita paciência de ficar olhando essas coisas, porque é um discurso que você detesta e você não gosta de ficar olhando aqui. Você faz mal. E para eles é a mesma coisa. Eles também não olham. E aí vem vindo essas coisas para o dia. Aí eu não sei se vocês sabem que o Google tem uma inteligência artificial chamada Lambda. É com M. L-A-M-D-A. Lambda. E que teve uma polêmica muito séria sobre essa inteligência artificial. O engenheiro que cuida dessa, um deles, né? Que cuida dessa inteligência. Ele deu uma entrevista falando que essa inteligência artificial Lambda ela já é um ser humano. Tá? Que ela tem consciência que ela é preocupada com a morte dela. Gente, eu fui atrás disso. Eu li ele entrevistando o Lambda. Eu guardei isso. Tá no meu e-mail. A entrevista que ele faz com o tal do Lambda é impressionante porque é uma pessoa falando com ele. Tem filosofia, tem a tal da o medo da morte, tem várias coisas e os defeitos que ela vê nos seres humanos também. E o que aconteceu com esse engenheiro? Ele foi demitido do Google. Demitiram ele porque disseram que não existe isso que ele falou. Que essa Lambda não é consciente. Mas depois surgiram outras matérias falando que é verdade isso. O cara foi demitido. Oi, Vinicius. Oi, Vinicius. E daí, sabe? Então, essas inteligências artificiais, elas fazem muita coisa nisso. Se uns aplicativos simples fazem, porque esses aplicativos, eles não são nem Photoshop, gente. Eles fazem cada coisa. Se você pegar um desses aplicativos e você pagar o aplicativo, por exemplo, nossa, faz coisas impressionantes, mas ele não consegue falsificar uma realidade que a pessoa não vai perceber. Mas uma inteligência artificial deve conseguir. E eu acho que eles formam várias realidades. E a gente recebe coisas diferentes. E por isso que nós estamos brigando tanto. Eu acho assim que a grande maioria dos bolsonaristas não são pessoas matas. Não são. São pessoas iludidas. São pessoas que são um tipo de pessoa que acha que acredita muito em meritocracia, que acha que tudo o que ele conseguiu na vida, ele conseguiu através do trabalho dele, que não se acha uma pessoa privilegiada e que acha que aquele que não conseguiu é realmente uma pessoa que ela não trabalha, que ela não estuda, que ela não está interessada, que ela é oba-oba. Porque teve os clipes na época, na década de 60, anos 70 que foram aqueles jovens revolucionários que queriam fazer uma revolução sexual, na verdade. Que daí tentaram não se ligar mais em capitalismo e tal, mas também não eram comunistas. Os comunistas eram outros. Os comunistas foram pessoas bem mais fortes, bem mais violentas. Os hippies não eram. Os hippies eram paz e amor. Mas aí essa turma que acha que a esquerda, no caso, são pessoas que aproveitadoras, é isso que eles acham. Aí eles confundem tudo, hippie, comunista e várias coisas. E como não é mais possível, pelo que a gente sabe, fazerem realmente uma revolução comunista, mas eles metem medo na direita do comunismo. Eles não podem mais fazer revolução comunista em lugar nenhum, porque agora tudo é tecnologia. Então não tem mais aqueles operários aquele número enorme de operários de fábrica, porque são eles só que podem fazer o comunismo. São os operários de fábrica, são os proletários que o Marx chama, só eles, eles podem parar as fábricas. É isso que eles podem fazer, por isso que eles podem fazer a revolução comunista. O patrão ganha um monte de dinheiro, mas quem trabalha são os operários. Se eles cruzarem os braços e não quiserem mais trabalhar, pronto, acabou. Não tem mais capitalismo. Mas isso era antes. então isso não pode mais acontecer. Então, claro que é por isso que os operários não podiam ter informação sobre isso. Certo? Mas agora isso já não pode mais acontecer porque agora tem, a nossa era agora ela é de serviços, ela é de tecnologia, então não tem mais isso. Então mesmo que tentem fazer, não é. A China, a China é comunista? A China é comunista só no sentido de que eles realmente tiram a propriedade das pessoas. se eles tiverem lá uma terra grande, assim, improdutiva, eles tiram mesmo. Isso eles fazem mesmo. Mas é só, gente, a China é super capitalista, tanto aí que eles estão superando os Estados Unidos. Então eles não são comunistas. Entendeu? A Rússia deixou de ser comunista há muito tempo. Já viu o palácio do Putin? Enquanto ele está matando as pessoas lá, já viu o palácio dele? Gente, é muito triste de saber se superar. Eu não sei. Eu acho que os bolsonaristas, a grande parte deles é muito bem intencionada. Está bastante iludida. Eu acho que o Bolsonaro não está nem aí para nada. Acho que tudo que ele fez, ele nem sabe o que ele fez direito. Ah, era isso, uma coisa que eu queria falar. Da pandemia. Eu assisti aquela CPI inteirinha. Então, naquela CPI, gente, foi provado ali, mas agora eu vou dizer esse provado entre aspas, que era uma coisa que eu não dizia. Foi provado ali que teve uma corrupção inteira de vacina. Foi provado, mas eles provaram, eles levaram várias pessoas ali. Que teve a tal da Prevent Senior que fez teste ali com as pessoas. Isso é verdade, porque eu estou em contato direto com a pessoa que os pais dela morreram lá na Prevent Senior, que foi, eles tiveram que tomar aquela cloroquina que não servia para nada, essas coisas assim. Mas não quer dizer que o Bolsonaro estivesse envolvido nisso. Bom, eu não sei, eu não estou inocentando, não sei. Mas foi provado, então, essas coisas todas de corrupção, daquela covaxinha, não sei o que. Mas, aí entra o mas, aquele senador, os três senadores que agora estão na transição do Lula, eles estão, na equipe de transição do Lula, porque eu recebi o PDF da equipe de transição do Lula, tá? Omar Aziz, Randolfo Rodrigues, que estava, aliás, gerindo a campanha do Lula, e Humberto Costa, três senadores do, Omar Aziz não é do PT, mas Humberto Costa e o outro, esse, o Randolfo, estão na equipe de transição do Lula. Então, veja só, Humberto Costa, nos intervalos da CPI, ele deu uma entrevista falando, rindo, falando assim, CPI não vai tirar Bolsonaro, imagina, fez que ele, que não, rindo, sabe? E a gente assistindo a CPI, porque a gente queria que o Bolsonaro cair isso, claro, afinal, genocídio, né? E, depois, o Randolfo, eu soube outra coisa dele, teve uma entrevista no My News que não está circulando essa entrevista, essa entrevista, não circula, porque nunca mais ouvi falar, mas eu vi essa entrevista agora, a mulher do Pazuello, a ex-mulher do Pazuello, mas ela era casada com ele na época da pandemia, quando ela foi lá para Manaus, ela foi para Manaus com ele, e ela sabia que as pessoas lá no hospital estavam morrendo sem ar, que não tinha oxigênio, no hospital não tinha oxigênio, né? Porque as pessoas que começavam a sufocar com a COVID, normalmente, elas são colocadas na UTI, por isso é que estava, aquela folia no Deus, se eu não tiver UTI, tanta gente pegando a doença, tinha que ficar em casa, então elas têm que ser colocadas na UTI, se elas estão sufocando, porque daí elas têm que ficar inconscientes, gente, porque a coisa pior do mundo é ficar sem ar, tá? Eu já tive asma, vocês não fazem ideia do que é ficar sem ar, é muito pior que uma dor de parto, é coisa horrível, é uma solidão completa ali, nossa, então a pessoa vai para ali para a UTI, daí ela fica inconsciente, daí eles enturmam a pessoa, e mesmo que a pessoa morra ali, mas ela morre inconsciente, entende? Ela não está se sufocando aos poucos. Os médicos italianos, no início da COVID, eles faziam cada vídeo, gente, contando, que as pessoas não morriam nem sufocadas, que elas morriam afogadas, dentro de si mesmo, porque o pulmão ia enchendo de água, mostravam vídeos, assim, no pulmão, sabe? E depois tudo isso desapareceu na internet. Isso foi bem no início. Eu lembro que eu mandei um vídeo desses do hospital para o meu filho, o meu filho ficou quase louco quando mandei o vídeo para ele. Ele falou, aquilo era mentira, ele ficou quase louco, ele ficou muito nervoso com aquilo. Aí eu mesmo falei para ele, não é mentira, isso é vantagem, para ele ficar calmo, sabe? E daí essas coisas todas desapareceram, desapareceram de YouTube, de internet, de tudo. E, então essa mulher do Pazuello, ela sabia o que estava acontecendo lá. E ela falou que teve uma noite, acho que ela voltou lá para a cidade dela, ela falou que teve uma noite que ela ligou para o Pazuello e que ele estava dando uma festa em Manaus. E que eles tinham levado cloroquina mesmo para lá. E que daí ela falou, ela ficou chocada, ela disse, que ela falou para ele, mas como que você está numa festa e as pessoas, sem oxigênio, você providenciou o oxigênio, quanto que vai chegar? e ele falou assim, eu não providenciei, eu estou esperando os sacos pretos, foi o que ele falou para ela. Os sacos pretos eram para embalar os corpos. E ela falou que aquilo abalou tanto ela que ela precisou de psicólogo, sei lá, tomar remédio, ficou deprimida. Só que deu o seguinte, ela não depois, na CPI, e já estava na CPI, quando aconteceu aquilo, ou começou logo depois da CPI. E ela contou também que ela contou isso para o Randolph, é isso que eu quero falar, o tal do senador, que ele sabia, e que daí ele falou para ela ir pôr na CPI, e ela falou que ela não assistia bem, que aquilo era horrível para ela, e ela não foi. E o Randolph, gente, porque eu assisti a CPI de cabo a rabo, é isso que eu estou dizendo, porque eu estou aposentada, eu pude assistir, porque passava de dia, às vezes que eu não podia assistir de dia, eu assistia à noite. Agora eu não sei se tem lá ainda a CPI. O Randolph não fez um comentário sobre isso, sobre a mulher que passou. Eles também não entrevistaram o governador de Manaus, que ele não foi lá, e o Omar Aziz era de Manaus, e em um dos últimos dias da CPI, que foram daí os parentes das vítimas falar, que foi o dia mais chocante, o que eu consegui perceber lá é que eles não sabiam o quanto que era chocante o negócio das vítimas. Eles ficaram bastante chocados, e vocês não pensem que eles prolongaram tudo aquilo, não. Essa sessão, ela foi mais rápida que as outras, sabe? Eles podiam ter feito aquilo desde o início. Tinha grupos no Facebook de vítimas da CPI. Gente, a coisa mais triste, aquelas mães falando, meu Deus, o meu filhinho, filha sem criança, sabe? Contando, e como é que pode, porque eles metem Deus no meio, eles acham que Deus, riqueza... Nossa, é uma dor muito grande das pessoas. Porque tem algumas religiões também, né, que são bolsonaristas, né? Então, e como que eles não sabiam nada disso? Eu sabia. Eles que estavam investigando, e eu que não estava, como é que eu sabia? E por que que não tinha lá um investigador para saber realmente as verdades, né? Por que que não tinha lá um delegado para entrevistar os caras? Por que que não tinha um psiquiatra forense ali para entrevistar os caras? Né? Eram os senadores que entrevistavam. E tinha outra coisa, os senadores que eram a favor da cloroquina estavam lá também entrevistando os bolsonaristas. Estavam lá fazendo CPI também, e a última palavra era sempre de um senador super bolsonarista, que depois de tudo que eles acusavam, que eles diziam que a CPI, que a cloroquina não funcionava, que não sei o que de vacina, o cara ia lá e ele dizia tudo o contrário, No final, ele tinha a palavra final, ele ficava falando que a cloroquina funcionava, e não sei o que. Então não deu para entender muito bem. E daí eles tiraram a palavra genocídio. Quem falou a palavra genocídio a primeira vez foi a Simone Tebbitt, tá? Depois nunca mais falaram a palavra genocídio. Só no final, daí começaram os homens a falar genocídio, e no final, o relatório foi o quê? Tiraram a palavra genocídio, ficou o crime contra a humanidade, e o Aras engavetou tudo, e não aconteceu nada. E a Simone Tebbitt, ela foi ser candidata a presidência, tá? E o Lula, e todo o partido do PT, e todos os candidatos, eles não se uniram para tirar o Bolsonaro. Se o Bolsonaro estava matando todas as pessoas, eles não tinham que esperar a eleição. Tinham que todos eles que tinham poder tiraram o Bolsonaro, igual fizeram para tirar a Dilma, e não fizeram. Então eles deixaram o povo morrer. Se estava acontecendo tudo isso, que dizem que 400 mil pessoas pelo menos não teriam morrido, né? Por causa que a vacina atrasou, que os caras da Pfizer foram lá, eu vou ligar aqui, os caras da Pfizer foram lá, e falaram que tinham mandado 80 e-mails para o Bolsonaro e os ministros dele, que eles não recebiam resposta, quer dizer que era para a gente ter tido a vacina, meses antes. Então foi isso, e daí agora o Lula é presidente. Então ele ganhou. É porque assim, gente, porque ninguém mais ia tirar o Bolsonaro se não fosse o Lula, entendeu? Então a conclusão que a gente chega é essa, o Lula precisava concorrer porque o outro não ia tirar o Bolsonaro, o Ciro Gomes não ia tirar o Bolsonaro, porque daí tem essa máquina muito grande, mas essa máquina pode estar funcionando dos dois lados, então é sobre isso que eu quero falar. Ela pode estar funcionando, ela deve ser uma máquina para matar mesmo, mas para nós nos matarmos, um matar o outro, ou as pessoas se matarem, sabe? Eles não vão soltar a bomba na gente, eles não devem ter soldados de número suficiente para matar metade da humanidade, não devem ter, nem bomba atômica eles devem ter para isso. Ou talvez eles soltem as bombas atômicas no final, eu não sei. ou talvez não soltem, talvez eles estejam esperando assim, se eles conseguirem esse planeta que eles tanto buscam, porque agora está essa busca, que eles podem mudar essa parte da humanidade que eles acham que é importante, e aí eles simplesmente nos abandonam aquilo e vão embora. Ou, se eles não conseguirem esse planeta, aí pode ser que eles só tenham a bomba atômica, em alguns lugares mesmo, talvez o Brasil seja um deles, a África provavelmente, a América Latina toda, talvez. Eu não sei, mas eu desconfio disso, eu não acho que todo mundo é bonzinho, eu não acho, porque eu estou vendo que tem certos assuntos que para a esquerda, para os petistas também é tabu, assim como tem para a direita, para os bolsonaristas, tem assuntos tabus para os bolsonaristas, você não pode falar mal do Bolsonaro para eles, que eles ficam loucos, mas os ludistas, os petistas, é a mesma coisa, você não pode falar mal do Lula, eles ficam loucos também, sabe? Eu sei que tem mídia de esquerda que é mentirosa, porque eu já vi, aquele canal 247, eu cansei de assistir aquele canal, gente, eu não pego mais notícia lá de jeito nenhum, porque eles são ludistas, teve uma vez que teve, um dos analistas, ele é a primeira vez que eu vi que eles estavam mentindo, sabe? Que eles só diziam que o Lula ia ganhar no primeiro turno, também, só, sempre que ia ganhar, com não sei quantos porcento de vantagem, era tudo assim, sempre o Lula ia ganhar, até que teve um dia que eles estavam discutindo, um dos analistas dele, um mais velho assim, que talvez não soubesse, que não podia falar certas coisas, ele estava falando de um presidente da Síria lá, que, meu Deus, o que aconteceu na Síria também, que acontece ainda, sei lá, ele falou que o cara era um ditador, sabe? mas olha, na mesma hora entrou a Tush, que é o dono do 247, ele não estava no programa, mas ele entrou ali feito um raio, ele entrou e começou a mandar o cara cala a boca, que ele não podia dizer que o cara era um ditador, assim, no ar, em vez de dizer no ponto do cara, ali no ouvido, eu pensei, nossa, então tem coisa proibida aqui de falar, sabe? Depois desse cara, ele ficou um tempo fora, assim, e daí eu comecei a notar que tinha várias coisas que eles faziam isso, sabe? Que chegavam falando ali que o Bolsonaro podia ganhar e não sei o que, que não era certo que ele ia ganhar e eu já via o jornalista fazer uma cara de raiva assim e daí já cortaram e eles pegaram o lance de cortar em vez deles dizer ali no ar, porque daí as pessoas começam a reclamar, as pessoas percebem, então agora eles fazem cair a pessoa, principalmente quando eles vão entrevistar o Rui Costa Pimenta, que é o presidente do PCO, que é o único partido comunista que tem no Brasil e eles acreditam no comunismo, eles querem lutar armada, por isso que ele tem muitos pontos em comum com o Bolsonaro no discurso dele, que ele fala contra o STF, o Bolsonaro também fala, é o comunista e o extrema direito fala a mesma coisa e aí quando ele vai lá nesse 2, 4, 7, que as pessoas gostam muito das análises políticas dele, aí quando ele fala um troço assim contra o STF, por exemplo, que ele fala, ou que o Lula, ele falou uma vez que o Lula ia ganhar e que não ia mudar nada, eu até fiz, eu tenho esse vídeo aí, eu fiz um recorde, que não vai acontecer nada quando o Lula ganha. Aí ele cai, já dois programas já, caiu ele uma vez, cantava com a Tuxi e outra vez caiu o Vladimir Safat, sabe, que é um filósofo também, que também fala umas coisas que ele pensa e depois eles fazem assim, que cai sem querer, aí depois ele muda o assunto e a pessoa volta e já mudou de assunto, entendeu, ou não volta. Então, é gozado, né, quiser censura, porque eles são uma empresa, eles vivem das pessoas ali, que hoje em dia é tudo assim, esses canais, eles vivem, isso é um novo tipo de trabalho, então como é que vai ter revolução comunista com um novo tipo de trabalho assim, né, as pessoas não são operadas, então. Então é isso, gente, a esquerda também pode estar recebendo a notícia falsa. Agora que eu estou conversando com a minha filha, que a gente está começando a se entender, que ela está vendo que eu não sou contra ela, que enfim, a gente está conversando, eu tenho certeza que eu vou receber umas notícias, que eu vou ver o Bolsonaro bonzinho aparecendo para mim. O Guedes já falou muito bem do Guedes, eu tenho certeza que eu vou ver, tá? Enfim, eu acho, né, eu acho que a gente tem que se cuidar muito e eu acho que o principal de tudo isso, tá, não é Lula, não é Bolsonaro, o principal, gente, somos nós, nós não podemos nos odiar, que a gente nunca se odiou antes, tá, a gente nunca se odiou, tudo bem, um não gosta do que o outro fala, do que o outro faz, mas a gente nunca se odiou, então, acho que o importante somos nós, se eles estiverem fazendo uma guerra assim, nós não vamos ser os soldados dessa guerra, eu não vou ser os soldados de guerra nenhum, eu não vou matar ninguém, tá, nem emocionalmente, nem fisicamente, e não vou deixar ninguém me matar também, né, eu não vou provocar nenhum bolsonarista, aqui eu já tive uma, quase tive uma encrenca com o vizinho aqui, porque o cara era super bolsonarista, e eu falei que eu botei no Lula, nunca mais eu não fiz isso, não tinha que falar que eu botei no Lula pra ninguém, tá falando aqui, né, porque aqui ninguém pode me dar um tiro, nem um soco na carne, mas então é assim, tá, e o meu analista tá lá, coitado, gente, o meu analista, antes de ontem, eu acho, ele me falou agora que ele é monarquista, que ele quer a monarquia, aí depois eu vim saber, porque eles estão lá nesses quartéis, ele ficou lá na frente do quartel também, porque eles estavam falando de monarquia, porque eles querem monarquia no Brasil, porque eles querem o Bolsonaro daí, vocês acham que o Bolsonaro vai desaparecer assim? Eu não sei o que vai acontecer, tá? Eu sei que esse negócio político se tornou tão importante que a gente não sabe mais o que que é, e eu sei também, uma coisa que eu tenho certeza, o Alexandre de Moraes está defendendo tanto assim a democracia, na verdade, ele está defendendo ele mesmo, né, o STF, eles estão se defendendo, eles mesmos, porque senão, realmente, se eles não pegarem, começar a prender cada pessoa que ameaça eles e tal, eles vão, acontecer alguma coisa mesmo, vai desaparecer mesmo, e se a gente não tiver mais nem justiça no Brasil, aí vai ser a lei do mais forte mesmo, nem sei o que vai acontecer, e enfim, é triste tudo isso, né, a verdade é que o ser humano, ele é muito plural, as pessoas são muito diferentes, tanto na aparência, na cor da pele, tudo da gente é diferente, o pensamento, a maneira que a gente vê o mundo, as nossas experiências, e é isso, as pessoas são assim, os animais são assim também, e eles nem ligam por isso, não estão nem aí, não tem isso que eu queria falar, tá, que esse tipo de coisa, assim, eu fico pensando, porque a gente não sabe o que pode ser, as coisas que a gente está ouvindo, né, podem ter tantos intelectuais que você admira, né, que você pensa, essa pessoa estudou tanto, sabe tanto, e você vai saber para quem ela está trabalhando, com aquilo que ela aprendeu, assim como tinha Olavo de Carvalho que trabalhava para a direita, pode ter também aqueles que trabalham para a esquerda, e que estão só enganando, a gente não sabe, eu não ponho a mão no fogo por ninguém, ninguém, nem por Lula, nem por Bolsonaro, nem por Ciro Gomes, por ninguém eu ponho a mão no fogo, tá, então, eu acho que é importante, somos nós, é isso que eu acho, nós que somos importantes, né, então, obrigado quem estava aqui, alguém quer falar alguma coisa aqui? Quer entrar aqui por falar? se quiser, é só pedir ali, daí pode falar, estou toda torta, estou na minha cama aqui, nem comi nada, é tão bom ficar aqui na praia, sabe, porque, apesar de toda essa porcariada aí, na hora que você pisa na praia, assim, parece que, essa é a vida verdadeira, né, é a hora que você está ali, e que todo mundo é meio igual na praia, né, todo mundo usa qualquer roupa, assim, quanto menos roupa, melhor, né, é por isso que eu gosto da praia, sabe, então, beijo pra todos, então, aqui, eu vou deixar gravado aqui, depois, se alguém quiser ver, e comentar, e, sei lá, era interessante conversar sobre essas coisas, a gente é não se odiar, não vamos nos odiar, não vamos ficar um contra o outro, tá bom? Beijos, queridos.